E aí, meu irmão, tá começando a turma do Marcelo, sem ideia, a labirica do Tiago. Olha aí, corta pra um, corta pra dois agora, corta pra, eu falei pra dois, meu filho, não, pra três, pra dois, corta pra três, olha aí, corta aí, pro cara, pro cara cagando no mato. Corta aqui, pô, estamos falando eita, só eita. Eita! Corta pro Boris espirrando. Corta pro cara escorregando no box. Agora corta pra 18. Já tá lá seando elástico do short, né? Só bater no pebolinho, né, meu irmão? Começa logo isso aí. Corta pra mim, o homem é preso com dois quilos de maconha e osasco, o que que aconteceu, Percival? Não, não, na boa, meu parceiro, se liga aqui. Se liga nesse. Muito doce pra mim. Acha doce? Como é que aconteceu? Foi preso com o quê? Com dois quilos de maconha e osasco. Se ele não vendeu, ele ficou bastante chapado com isso aí, cara. Mas eu quero saber o que que aconteceu depois, Percival. Depois que fumou, larica, né? Provavelmente comeu bastante depois aí, uma pizza, comeu um sorvete aí. Será que é por causa de você comer bolo, Percival? Não, não, já foi minha época do Reveillon. Você tá barbudo, hein, Percival? Agora eu tô hipster. A moda é sair no Brooklyn, aí eu tô curtindo as baladas gay aí agora, não por ser gay, né? Você tá danado, hein, Percival. Agora chegou aquela hora que a gente adora, né? A palavra de hoje, você que tá vendo aí na sua casa, aí ó. Quem que é? Hoje aqui a dica pra você é um famoso cantor do Brasil. Você sabe quem é esse cantor? Alô, tem alguém na linha? Alô! Lá vem, quem é que tá aí? É o Cuca, da família Beludo. É o Beludo, é o Cuca. Fala, Cuca mesmo. Cuca Beludo? Opa! Quem vai participar dessa brincadeira? Eu! Aí, acertou, aí ó. O cantor, o cara acertou de primeira. Daniel, aí, cuidado com a cera quente que tão limpando o nego da tua família. Falou, irmão? Olha aí, homem com bigode bicolor rouba três litros de silicone em clínica de estética. O que que aconteceu em resenha de Percival? Não tô ligado, não. Não tô sabendo de nada disso, não. Percival, opa. Lá em resenha de roubaram o Cicillacone aí, rapaz. É. O que que aconteceu, Percival? Aconteceu que eu botei, o mamar ficou escuro também. Ah, é? Não sabia, ficou... Deixa eu colar aqui no quadrado do Percival. Tô invadindo aqui o seu quadrado. Tá interessante, Percival. Tá bonito. Tá, rapaz. Sentiu aí a fleceta? Sente arrepio no coax. Cuidado que vai levar leite no Esparta, malandro. Pô, não. Cuidado, hein, Percival. Vem que esperto. Corta pra honra. Vamos ver agora o que vai ter no programa do meu irmão amigo Grito Júnior. Quando tem cheiro de ziquezira no ar, eu já tô ligado. Qual que é o seu nome e seu problema, minha senhora? Primeiramente, obrigada, senhor Marcelo, por me ajudar. E o meu nome é Valdirene. E o meu problema está na entorradeira. Ela está mal de suada. Quando dá esse tipo de coisa aí, é melhor nós chamar ele poderoso castiga. O que a gente pode fazer? Tá tudo bem, meu irmão? Mais ou menos, mais ou menos, Marcelo. Tem um filho, o Rubinho, aí eu tava na minha casa e a diretora mandou eu ir pra lá porque ele aprontou no colégio. Tá brincando de queimada na colégio, coisa normal, montinho. Essas brincadeiras de menino que brinca de porrada, vaca. Viu, né, do colégio? Aí eu cheguei lá, meu filho começou a brincar de porradinha, ficou com raiva, pegou e quebrou o pescoço do outro coleguinha. Aí o moleque morreu no colégio lá, a mãe foi lá, começou a tentar bater no meu filho, meu filho ficou com raiva na mãe do moleque, deu um soco na cara da mãe do moleque, sofria de uns problemas, a mãe começou a estribuxar no chão, faleceu também. Aí meu filho foi à diretoria, começou a coordenadora a brigar com meu filho, meu filho começou a bater na coordenadora. Aí pegou o grampo, grampeou os olhos da coordenadora, começou a descer aquele melado do olho. A diretora chegou também, começou a espancar a diretora, cortou o pulso da diretora fora com a própria régua, pediu pro major, que é o inspetor, me ligar. Quando eu me ligo, meu filho tinha esquartejado e a mulher, polícia chegou, ele começou a ser foragido pelo colega, corre bem, educação física, o moleque manda bem. Aí meu filho foi preso, foi currado na prisão, mas de resto tá tudo bem. Quero saber, vamos pro assunto, o que é essa torradeira aí que tá possuída, como é que faz? Essa torradeira aí é uma coisa meio antiga, né? Que normalmente as pessoas, o senhor tá tudo bem, minha senhora? Não, não tá tudo bem, não. Você tá sendo reconhecida na rua de atriz? Sim, senhor. Tá tirando foto no metrô? Não, senhor, eles só querem saber do senhor. Ah, como é que tá? Como é que é lá o Edu? Pergunta isso pra você. É, pergunta. É, normal, acontece isso aí, mas espera um pouquinho que passa um mesinho, já vai começar a tirar foto pra caralho, fazer evento com o Pedrinho, o Adãozinho, que faz evento com as bailarinas, com a banda Viva Noite. É mesmo, mas vai ficar bom. Você comprou isso aqui quando, minha querida? Eu ganhei de presente de casamento. Ah, do seu marido? Presente de casamento, poderoso. Enxoval. Provavelmente alguma periguete que queria meu marido, que me deu esse negócio aí, e veio amaldiçoado. Você tá estudando em casa pra falar ou você improvisa mesmo? Improviso mesmo. Ah, improvisa mesmo? Sim, senhor. Que legal, senhor, é diferenciado, né? Essa tornateira aqui, vamos tentar conversar com ela? Alô, tem alguém aí dentro? Olha, já saiu o primeiro pauzinho aqui, escreveu... Sim. Eu já sei que é carioca. Eles têm o sotaque, eles falam sim. Qual que é o seu nome, menino? Satá. Satá o quê? Nas. Satanás. Não cabe, tem que escrever devagarzinho. Satanás, o que você tá querendo aqui na vida? Oportunidade. Você quer pra quem a oportunidade, Satanás? Aparecer. Qual que é a sua experiência? Olha, participação no programa da Cristina Rocha. Quer contar uma piada, é isso? Esse pau aqui ficou bonito. Quer contar uma piada? Conta uma piada então, o que é isso? A Sida esqueceu um sapato de salto alto na casa da cumpade Maria. Qual é o nome do filme? Sabe, Marcelo? Não sei. Vamos ver aqui o nome do filme. O salto da cumpade Sida. Olha aqui. Você tá brincando com a minha cara? O que é isso? O que é isso? Próximo. É o... De novo, de novo. Ô, produção. Por quê? Vamos ver o que vai sair daqui? Tá brincando comigo? Olha. Ah, tá... O que é isso? Um belo cocô. Olha. Olha só que... Olha só que... Que só... Olha só nada. O que que tá acontecendo aí, poderoso? Agora eu vou provocá-lo. Quer ver? Você não é de nada, S... Água! Nossa. Água! Água! Guilherme Santana! Guilherme Santana! É cocô fedido pra c... Vou tirar o mal pela raiz. Vou tirar o mal pela raiz. Ah! 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 Ai, ai, ai! Ah! Ah! Que babagem mentira, é mentira? Foi a babagem que eu fiz. Isso é teatro. Você pega o pão, passa um pouquinho de merda, mete um pouquinho de cocô aqui, ó. A mesma moeda. Bota queijo, bota mortadela. Mas que que é isso aí, rapá? Isso aqui é aquela famosa bomba que eu gosto tanto desde criança que eu gosto de brincar com a bomba. Vou botar duas hoje. Os bombeiros vão ficar assustados. Pá, c******. E agora, como é que eu vou fazer pra acender? Tem que colocar a mãozona lá dentro. Atenção. Ai, caralho. Duas bombas é mais bonito, olha. A torradeira agora tá na avulha. Posso fazer o pedido? Corta pra câmera 18. Essa câmera 18, eu tenho que exorcizar vocês. Eu tô ficando saco cheio dessa mulher, eu acho que vou trocar de figurante. Chegamos ao final de mais um programa da turma do Marcelo Cendente. Ai eu te pergunto, você sabe por que que o Lula não tem esse dedinho aqui? Você sabe? Você não sabe por que que ele não tem esse dedinho aqui? Por que esse dedinho aqui é o meu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.